Elaborado com seletas uvas, chardonnay 80% e pinot noir 20%, é feito no Vale dos Vinhedos. Este vinho exclusivo simboliza toda a grandeza do método tradicional ou também conhecido como método champenoir. E permaneceu 24 meses em caves com contato com as leveduras. O Casa Valduga Premium Nature apresenta coloração amarelo-palha com perlagens finas e persistentes. O aroma é complexo e traz notas de frutas cítricas e amêndoas. A plenitude chega em boca trazida pela franqueza da fruta e untuosidade característica na maturação sobre as leveduras. É um espumante complexo que enche a boca, mas sem perder a sua delicadeza, cremosidade e frescura. E uma dica? Experimenta ele com um suculento risoto de fungo acompanhado de um medalhão de filé.